Eu sou Ana Cristina Franzoloso, estou falando em nome da BBW, onde sou coordenadora do meio ambiente, e da Naturieco, onde nós trabalhamos com projetos e programas sustentáveis. Estamos aqui para convidar para Campo Grande Expo, onde lá vamos focar as oficinas sustentáveis, vamos focar a educação e convidamos especialmente estudantes e interessados na área, focando a sustentabilidade e o resultado para um planeta melhor. Campo Grande Expo!